Louvadação Um encaixa no bolo do ar E ganhar fortas vezes É só encaixar Perfeito Yu-Gi-Oh! O que é isso? Mas temos a boca aí O que é isso? Para você comer o ar O que é isso? No tempo em dado Aposente a dimensão Vai me dar pra lá, eu quero uma comida pro tio Vara! E agora... Então eu vou fazer o filme É uma última vez que eu vou fazer Maravilhoso Agora eu mostrei Por quê? O que é isso? Mas é isso? Nós temos um desfileiro Há um desfileiro Obrigado.